Olha os boxes do vão central do mercado público de Florianópolis ficarão fechados hoje e amanhã. Então nós vamos até lá ao vivo onde está o repórter Henrique Zanotto e tem mais informações para a gente. Vai nos falar agora qual o motivo desse fechamento, né Zanotto? É isso Karen, o motivo é o trabalho que acontece durante o dia de hoje e amanhã também. Eles estão soldando a estrutura do vão central do mercado público de Florianópolis e vão colocar essas peças até que a gente vai mostrar agora para você que estão aqui ao lado, as chamadas costelas, né, que dão a sustentação do vão central. Portanto, a ala sul onde ficam as peixarias funciona normalmente, assim como a ala norte, somente os boxes aqui no vão central que não há como deixar o atendimento à comunidade em função do trabalho que acontece, você está vendo agora. O Aldonei Brito, que é o presidente da Associação dos Comerciantes aqui do mercado público, está conosco. Qual a previsão, Aldonei, concluindo essa etapa, o cronograma de obras para, enfim, entregar o mercado público definitivamente pronto? Boa tarde. Boa tarde. O cronograma continua a primeira quinzena de junho, mas com esse adianto da obra queremos ver se conseguimos inaugurar antes. Porque foi montada aquela estrutura provisória no fim de ano, né, atendendo a temporada, depois desmontaram e agora o trabalho. Como eu falei, solda, coloca essas costelas e depois já vem o telhado e parte final. O que vocês têm de informação? A primeira fase seria a colocação dessa viga central. Essa viga central, como é um material muito pesado, não tinha como muitos funcionários trabalharem. Aí era feito segunda, terça e quarta, o mercado fechava às 18 horas e a equipe trabalhava a noite toda. E com essa colocação agora das costelas, como tem um número maior de funcionários, ou seja, vai trabalhar funcionários do lado oeste e do lado oeste. Então, foi solicitado na sexta-feira uma reunião com os comerciantes para que fechasse na segunda e na terça, para dar esse impulso maior na obra. Aldo Ney Brito, muito obrigado pela sua informação. Então, mercado público, somente o vão central fechado hoje e amanhã, ala sul e norte, atendimento normal à comunidade. Henrique Zanotto, aqui do centro de Florianópolis, para o Jornal do Meio Dia.